Música O spin-off Magia Record Madoka Magica Side Story Trouxe para a franquia dezenas de novas garotas mágicas Cada uma com suas tramas e histórias de origem diferentes No anime de Magia Record, pouco foi contado sobre o passado de várias garotas mágicas Conteúdo esse que foi aprofundado no jogo de celular Por isso, no vídeo de hoje, vamos falar da origem de Mifuyu Azusa Garota mágica veterana e amiga de 7 anos de Atyu Nanami Antes de começar esse vídeo, quero mostrar pra vocês esse cover Da trilha sonora da Sayaka, feito pela nossa querida inscrita Não deixem de fazer e aperfeiçoar aquilo que vocês mais amam Música Se você gosta de Madoka Mágica, já deixa o seu like E se você for novo aqui, não esqueça de se inscrever Esse é o canal com a maior quantidade de conteúdo sobre Madoka Mágica do Youtube Brasil Eu sou a Lady Romanosa, agora sem mais enrolação, bora pro vídeo It's Showtime Música Yatiu e Mifuyu se conheceram aos 12 anos Logo após fazerem seus contratos Yatiu inicialmente não gostava de Mifuyu Por achá-lo uma chorona E por culpar os outros sem dar o seu melhor Isso mudou durante um encontro casual Onde sua avó as levou para a loja de guloseimas Ela descobriu que Mifuyu foi forçada a aprender Pelo menos 9 formas de artes depois da escola Já que a família dela é uma família tradicional famosa As coisas mudaram mais ainda Quando Mifuyu salvou ela de duas garotas mágicas Que atacaram Yatiu por achar que ela queria roubar a bruxa delas E Yatiu retribuiu o favor Quando elas conduziram a bruxa até as garotas E então fugiram da barreira juntas Elas se tornaram mais próximas Depois que Mifuyu visitou a Mansão Mikazu A convite da vovó Nanami Isso foi motivo suficiente para as duas compartilharem Os motivos dos seus contratos Elas unem forças Depois de ver uma amigável garota do albergue A Mansão Mikazu que servia como uma escola para meninas na época Sendo beijada por uma bruxa Elas então derrotam a bruxa juntas Elas notam que era a mesma que enfrentaram antes Yatiu observa que elas precisam treinar para ficarem fortes E a melhor maneira seria elas se unirem e cuidarem uma da outra Mifuyu fica grata e feliz por esse convite Yatiu é adorada não apenas pela sua avó Mas também pelas estudantes que moram no albergue Ela trabalhou duro para retribuir sua confiança e amor O mesmo vale para sua carreira de modelo Onde conquistou a confiança da sua equipe Por seu profissionalismo e trabalho árduo Mifuyu é uma chorona Sobrecarregada de trabalho por sua mãe autoritária Por outro lado O flashback delas Mostrou como Yatiu a defendeu contra sua mãe Tanto que ela foi banida da casa de Mifuyu Sendo assim Mifuyu passou a visitar a Mansão Mikazuki regularmente Enquanto Yatiu e Mifuyu melhoram como garotas mágicas Suas vidas vão de mal a pior Para Yatiu Seu talento deixou sua equipe em segundo plano Dividindo elas entre as que gostavam dela por trazer mais trabalhos Enquanto outras a odiavam por ser melhor Isso eventualmente levou a dissolução da equipe Já que elas concordaram que Yatiu brilhava melhor sozinha Mifuyu fica sobrecarregada com a vida real E com os deveres de garota mágica Combinadas com a forma De como sua mãe vem tentando moldá-la a seu gosto Arruinando sua capacidade de ter bons sonhos Seus desejos foram desperdiçados E elas quase foram derrotadas durante uma caça às bruxas Graças ao ferimento feito em Yatiu Pelas garotas mágicas de antes Yatiu e Mifuyu conseguiram matar a bruxa Para proteger a garota Na unidade de modelagem de Yatiu Mas a garota mágica que sobrou Roubou a grifeside delas Que estavam gravemente feridas Elas quase perderam a vontade de continuar Até verem a garota que salvaram E concordam que proteger o que consideram importante não mudará Mesmo que seus desejos tenham sido desperdiçados Yatiu lembra que sua avó consegue manter uma visão positiva Lendo cartas escritas para ela por seu marido, filhos e netos Então Yatiu sugere que Mifuyu e ela façam o mesmo Essas cartas garantem que seus sonhos e esperanças serão lembrados e herdados Permitindo que você tenha vontade de continuar por 7 anos Em uma atitude corajosa Mifuyu sugere que elas deveriam parar de escrever as cartas Para se livrar de suas fraquezas Mas Yatiu acha que isso as faz lembrar delas Ao mesmo tempo que lhes dá força para realizarem os desejos das outras Mifuyu chora como fez no passado Feliz por poder contar com Yatiu novamente Enquanto as duas se agradecem por tudo E continuam bem no futuro Elas conseguem encontrar mais coisas Como os escritos da vovó E a carta de amor não enviada de Yatiu À medida que o resto da equipe retorna Yatiu espera que nenhum sacrifício adicional seja necessário E que todas possam viver com esperança Apesar das dificuldades Por causa do seu desejo Mifuyu tem a habilidade de lançar ilusões e miragens Criando imagens de coisas que realmente não existem Isso poderia se estender a potenciais efeitos alucinatórios Já que Mifuyu parece muito proficiente em criar ilusões Após anos de experiência Principalmente devido à prática em si mesma No anime Ela frequentemente usa isso para obscurecer a si mesma e as outras Enquanto elas escapam Já que sua magia ilusória Pode fazer os inimigos pensarem Que ela e suas aliadas estão em um lugar Quando na realidade Elas estão indo na direção oposta Essa habilidade também permite que ela manipule a percepção Ou os pensamentos e memórias daqueles que ela afeta Já que ela usa seu poder nela mesma Para fazê-la ignorar seus limites mágicos Para que ela possa usar mais magia de uma vez Do que normalmente seria capaz Infelizmente, devido a isso Ela também é bastante suscetível a se transformar em seu doppel Revelhos Com mais frequência do que normalmente faria Já que ela gasta suas reservas mágicas muito rapidamente sob essa ilusão Ela possui grande habilidade acrobática em batalha Esquivando-se facilmente dos ataques de Hiroha Com saltos e cambalhotas graciosos Essa habilidade acrobática Também é demonstrada na segunda temporada do anime Já que ela é capaz de evitar as lanças de Yatio Quando elas voam em sua direção E aqui encerramos mais um vídeo Se você chegou até aqui Não esqueça de deixar seu like Me fale nos comentários O que vocês acham sobre a Mifuyu E qual outra garota mágica vocês gostariam de conhecer a origem Um beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau